Pessoal, mais uma dica aqui no canal da Mioca, comemorando nossos 30 anos de miocultura. A dica de hoje é o seguinte, é bem rapidinho, mas que você vai curtir bastante. E antes de começar a dica, vai lá, se inscreva, dê um joinha aí e comente sobre esse vídeo, essa dica de hoje, o que você achou que ela contribuiu para o seu projeto de miocultura. Então vamos lá, eu diria para você que muito importante para você incluir nas suas ações, nas suas atividades, é a produção de material gráfico. E eu diria que o primeiro da fila aí vai ser a sua produção do seu cartão de visita. Por mais que hoje o Mundo Digital tenha disponível cartãozinho digital, alguma outra forma de você se comunicar através do seu Instagram, seja as suas redes sociais. Mas ter o seu cartãozinho de visita para você poder ter a sua recepção com as pessoas que você está interessado em falar do seu negócio, vender o seu produto, vender as suas miocas. O cartãozinho de visita é imprecedível, você estar sempre com ele no bolso. Em qualquer lugar que você vá, carregue no bolso, na sua carteira, na sua mochila, o seu cartãozinho de visita. Depois do cartão de visita, outro material interessante que você pode ter é um talão para tirar pedidos. Claro que você pode ter isso informatizado, você pode ser digital, para estar encaminhando para o seu cliente, mas para acelerar, para tornar mais prático, caso não tenha internet, caso não queira fazer esse investimento num programinha que às vezes você consegue até de graça aí na internet. Mas ter um talãozinho simples com o nome do seu negócio, ali embaixo vem cliente, cidade, endereço, contato e a descrição dos produtos que você vai estar ofertando. Então tem esse talãozinho de pedido, seja ele em formato de um quarto, meu ofício, para você tirar pedido com uma via, duas vias, você vai na televisão do carbono para tirar pedido. Esse também é um material gráfico interessante para você ter no seu negócio, pelo menos no início do seu negócio, até que você esteja informatizado. Eu até hoje ainda utilizo o talão, mas brevemente eu vou estar com a estrutura que eu estou redesenhando aqui no sítio, eu vou estar informatizando e fazendo esse material já todo informatizado, mas ainda utilizo porque tem um dentro do carro, tem na minha mochila, sempre o talãozinho disponível para estar tendo pedido. Utilizo muito o meu celular, claro, nos meus lembredos para poder tirar pedido, mas imprimir para deixar um cliente é fundamental para ter esse controle. Outro material gráfico que você vai precisar ter e ter isso muito bem planejado são os rótulos que você vai estar utilizando para colar nas suas embalagens, para você estar identificando o seu produto, se diferenciando da concorrência, é ter o seu rótulozinho. para isso você vai desenvolver isso com um amigo, alguém próximo da família ou pagar um design, a turminha aí que trabalha com esses projetos de elaboração de rótulos, embalagens para você mandar fazer o seu nesse início. Tem um bannerzinho na porta de casa, tem uma placa na entrada do sítio, identificando como é que chega no seu local, eu acho que tudo isso, eu entendo que tudo isso é fundamental para você se desenvolver bem no seu negócio. Então nunca esqueça de que material gráfico de sinalização, de comunicação visual é fundamental para você identificar e mostrar para as pessoas que você está ali para poder atender a eles dentro das suas necessidades, tá bom? Dica importante, não se esqueça de se inscrever, dê um joinha, comemora junto com a gente aí nos 30 anos de miocultura, de João aqui na Chapada de Demantina, para todo o Brasil, para toda a Bahia e querendo mandar um videozinho, manda para compartilhar com a gente nesse momento muito especial. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Para você João Gomes, parabéns pelo Dia dos Pais, pelos seus 30 anos que produz aducos de minhoca. Parabéns também pelo seu canal da minhoca, que tem nos trazido muita instrução. Eu, como era produtor rural, eu produzia café e não usava adubo orgânico. E você me ensinou, eu lhe agradeço muito por ter colocado em nossa mente há 30 anos a necessidade do adubo orgânico e a defesa do nosso planeta. Agora a mensagem de Vanessa. Em canal da minhoca, tudo é bem feito. Olha para isso, só usando adubo de minhoca. Se inscreve lá no canal da minhoca, ativa o sininho e lá tem vídeo novo todo dia. Essa mensagem de Vanessa, agora a mensagem de Helen. Você Helen, fala aqui para o povo do Brasil sobre a importância de usar adubo orgânico. Olha, o que você quiser pode usar adubo do canal da minhoca. E aí você também pode assistir o vídeo do canal da minhoca, de todos os vídeos e ativa o sininho lá. E só deixar o like no vídeo do canal da minhoca. É isso aí Brasil, é isso aí João Gomes, nosso planeta, mãe terra, agradece muito, peça ajuda. Muito obrigado. Tchau. Tchau.